Fala galera, aqui é o Yuri e Rádio, primeiro de tudo eu vou fazer, como que é, o desafio de deixar o like, se inscrever no canal e colocar o comentário, Tiger dos anos 80, ó, vamos lá, eu vou contar até 5 e vocês tem que deixar o like, se inscrever no canal e colocar, eu vou repetir de novo, ó, é Tiger dos anos 80, 1, 2, 3, 4, 5, deixa o like, se inscrever no canal e colocar o comentário, sim, então vamos lá, a gente vai começar o vídeo com o Tiger dos anos 80, ó, pode usar pai, esse tênis já pode usar, porque ele é, vamos dizer que ele é novo, porque ele tá intacto, ó, ele é branco, não tá sujo, ó, ó, ele é de couro branco, azul e vermelho, no primeiro vídeo que a gente fez, a gente mostrou ele, o Lecoque Sportif, o Mizuno, só que na coleção do meu pai, e agora a gente tá mostrando um por um, tá bom? Deixa o like, aqui tem um X, ó, não sei porquê, mas é um X, uma forma de um X pontudo, peraí, que número ele é, pai? Que número ele é, pai? O número dele é 42, quem usa 42? Os adultos, né, mas as mulheres, a maioria usam 30, 35, tem umas que já usa 40, 39, aí vamos, 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 vamos ir pro vídeo, é tipo uma âncora, só tá faltando aqui, né, ó, é metade De uma âncora, aqui, ó, tem um detalhe que, não sei se vocês perceberam, mas aqui, ó, é pontudo, ó, pontudo, vocês tão vendo? Aqui, ó, é todo furadinho, bem legal, né, esse detalhe O nome, o segundo nome é Onirsuka, não, galera, como que alguém consegue colocar, Nitsuka, eu li errado, ó, como que alguém consegue ler isso daqui, eu li, o quê? O Onirsuka, é Otisuka, tá? Nutsuka, sei lá, Otisuka, é, e aí, ó, o cardaço aqui, tem vários detalhes, aqui, ó, detalhe, teu nome, Tiger Mas agora, galera, a gente tá finalizando o vídeo, eu vou deixar no link da descrição aqui os outros vídeos e, falou, aqui é o canal do Yuri e Rad, tchau! Tchau, tchau!